Boa tarde, pessoal. Estou entrando aqui nessa data de hoje, dia 30, não sem antes prestar minha total e absoluta solidariedade a toda a população brasileira e as pessoas que nos ouvem nesse momento, porque é muito difícil tratar de qualquer tema hoje no Brasil sem que a gente fale primeiro da dor, da adversidade, das dificuldades das pessoas no enfrentamento a essa pandemia. Muita gente perdendo entes queridos, pessoas queridas e nós não podemos em nenhum momento deixar faltar uma palavra de carinho, de afeto, de solidariedade, de parceria no combate a essa pandemia e na defesa da vida. Temos trabalhado intensamente para que isso seja reduzido, seja na contaminação ou nas mortes. Infelizmente, não temos um governo federal que auxilia, ao contrário, ele se comporta como um parceiro da pandemia e não um parceiro da sociedade, do povo. Desde o início tivemos muitas dificuldades em relação a isso, mas nesse momento eu quero falar de um outro fato, que é uma ação que nós tivemos na medida em que é defender a vida, também é defender a possibilidade das pessoas ficarem em casa e, para isso, elas precisam ter recursos, precisam ter o dinheiro para comprar o alimento, comprar o remédio e não precisar ir para a rua no sentido de buscar essa sustentação sua e das suas famílias. Então, eu quero falar aqui de algo que nós precisamos celebrar, que foi a vitória desse setor da atividade econômica brasileira, esse setor do desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, que é a arte e a cultura. Eu tive o prazer de relatar a Lei Aldir Blanc, é uma lei cuja homenagem eu fiz para o Aldir pela importância e pela obra, por tudo que ele significa para o país. Ele se chamava de compositor popular e era mesmo, mas era um compositor que foi para o mundo, com todos os hinos e todas as obras que conseguiu produzir. E, nessa lei, o que nós buscamos fazer? Nós buscamos exatamente atender, socorrer emergencialmente um setor da atividade econômica brasileira que tem a ver com tudo na nossa vida. A arte tem a ver conosco desde que a gente nasce. E, nesse momento, a sanção da lei, que foi publicada hoje, a sanção da lei Aldir Blanc, que ganhou o número de 14.017 de 2020, essa lei vai certamente produzir efeitos e impactos muito importantes para a vida, não apenas os artistas, técnicos, produtores, oficineiros, educadores, os ponteiros de cultura, mas vai também ajudar a sustentar os espaços culturais, os circos, as organizações comunitárias, as micro e pequenas empresas de produção de arte e cultura, mas também vai estabelecer o linhas de fomento para os editais, chamadas públicas, prêmios, a aquisição de bens e serviços. E, na medida em que ela vai sendo realizada e executada, ela vai tendo um sentido estratégico também, porque os estados e municípios, eles serão os protagonistas da execução dessa lei, não o governo federal. Essa lei foi uma linda construção coletiva, com grande mobilização de muita gente, ela foi baseada em seis projetos, de 34 autores e 11 partidos, e nós pegamos muita contribuição das dezenas de reuniões nacionais e por isso que fizemos. Então, é uma lei com muita contribuição coletiva e feita a muitas mãos e eu tive o prazer não só de relatar, mas de participar dessa mobilização e articular a sua votação dentro da Câmara, tendo ajuda também de outros líderes parlamentares. Então, essa lei foi sancionada hoje e agora, esta fase, este momento, é de que a sociedade inteira cobre do governo a edição da medida provisória com o crédito do valor dessa lei, que é um valor de 3 bilhões de reais, dividido um bilhão e meio para os estados, um bilhão e meio para os municípios, com critérios muito claros de distribuição. Então, esse é o momento do paguejar, né? Houve a sanção da lei, agora nós temos que imediatamente ter a medida provisória, no valor de 3 bilhões, que é o valor estabelecido na aprovação da lei. Então, eu quero muito celebrar com vocês a vitória e a conquista, mas, ao mesmo tempo, dizer que nós nos mantemos mobilizados e espero que a sociedade que nos ouve aqui também o faça, fazendo seus suítes, encaminhando para os deputados, encaminhando para quem conhece, a cobrança da edição imediata da medida provisória que vai dar curso, vai dar sentido, execução ao dinheiro, para que chegue lá na ponta, onde, de fato, a gente busca socorrer esses fazedores e fazedoras de cultura, que não só fazem a arte, a cultura plural e diversa desse país acontecer, como também esses fazedores e fazedoras têm um papel importantíssimo na economia brasileira, no PIB brasileiro e no desenvolvimento das atividades criativas, que impactam não apenas a cadeia produtiva da cultura, mas outras cadeias que também dependem dela. E eu estou falando de todo mundo, do Brasil profundo, diverso, bonito e que nos caracteriza, nos simboliza como identidade de povo brasileiro. Então, é isso, eu queria dar essa notícia, colocar a cobrança clara ao vivo que tenho feito dos líderes do governo da medida provisória e pedir que vocês se mantêm mobilizados, junto conosco, para o cumprimento, lá na ponta, da Lei Aldir Blanc, nosso grande poeta Aldir Blanc.